Traz o Miguel Brás aqui que ele vai contar um caso pra gente que vem lá de São Pedro do Havaí. Viu Miguel? Um homem de 38 anos, ele foi encontrado morto numa área de mata fechada. Ô Miguel, que mistério é esse aí? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Trata-se de Wesley Duarte, como bem dito, de 38 anos. A informação é de que ele havia saído de casa na companhia de outras duas pessoas sob a alegação de que iria caçar animais. No entanto, após 24 horas, como o homem não apareceu em casa, os familiares procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência por desaparecimento. No entanto, a PM recebeu informações de que um corpo havia sido localizado em uma área de mata fechada no distrito de São Pedro do Havaí, pertencente ao município de Manhoaçu. No entanto, uma equipe foi pra lá, o corpo de bombeiros também compareceu ao local para a retirada do corpo, porque era uma área de difícil acesso. A perícia da Polícia Civil também atuou nesta ocorrência e identificou algumas lesões, algumas marcas, alguns ferimentos no corpo. No entanto, a polícia trabalha com a hipótese de um assassinato justamente por causa das feridas. Mas também, essas marcas podem ser, né, podem ser de outras circunstâncias. No entanto, a PM informou que as duas pessoas que saíram com o Wesley estão sendo procuradas para dar esclarecimentos sobre o que realmente aconteceu com este homem de 38 anos na zona rural de Manhoaçu. Nico? Replicado direitinho, né, Miguel? Que hora que vocês se encontraram? Vocês foram pra onde? Vocês pararam onde? Ao que? Tomou sorvete? Fez piquenique? O que foi? Passou alguém lá por vocês? Tem que contar tudo que viu. Tudo que viu. É, tem que contar pra saber, né? Ah, não. A gente ficou com ele até X horas. Dali por diante, a gente não tem informação. A polícia vai apurar isso aí. É um mistério. E a família quer a resposta, né, Miguel? Quer a resposta. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral.